Ok, pega a fita, vim trazer uma notícia aí que tá mal viral lá na gringa e se quiser entender o resumo, fica até o final, demorou? Já deixa aquele like pra fortalecer esse vídeo chegando a rapaziada aí das antigas que acompanhava meus vídeos sobre Vixen. Tem vários vídeos aí no canal, vocês devem estar ligados, e hoje eu vou falar de uma das meninas aí que se foi. Pega a visão. O nome dela é Pasha Blisdell. Ela morreu aí dia 4 de junho de um tumor cerebral de acordo com Little X. Ela tinha apenas 38 anos. Little X é aquele diretor nostálgico que fazia a maioria dos clipes foda e pá. Ele que tinha um contato com as Vixen, tá ligado? Provavelmente ele é o cara que mais pegou Vixen. Enfim, mano, ele botava as minas pra aparecer em vários clipes dele. E foi ele que explanou ali no Instagram. Tem mó mensagem, é só vocês flagrar no Instagram dele aí. A Pasha era uma modelo canadense que tinha muitas habilidades na dança. Ela sempre era uma Vixen destacada nos videoclipes, mano. Tipo, Ora Control lá do 50 Cent, que foi um estudo. Mas o que fez ela ser uma das mulheres mais pesquisadas nos anos 2000, foi sua participação no clipe Hot in Rio do Nelly. A música foi top 1 no Hot 100 e o vídeo nem se fala, passou em todos os lugares. Geral se encantou com a beleza e a dança da Pasha nesse clipe. E realmente ela participou de um dos vídeos mais famosos do hip hop. Mas ela também foi destaque no Game The Light lá do Champal, é só vocês olharem. Que é um clássico dos anos 2000, mano. E é isso, rapaziada. Pra encerrar, vou mostrar mais alguns clipes que ela apareceu. E é isso, mano. Descanse, paz aí. Pasha. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. Pulando ao wrists e 97 de 箱 aliás lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí